Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, vamos assim, com essa cara aqui, com esse cabelo aqui que... Bom, vamos conversar, tá, gente? Tô desarrumada mesmo, acabei de chegar do trabalho e eu precisava vir aqui conversar com vocês, porque tem algumas pessoas no Instagram perguntando, Carol, o que aconteceu com o seu cabelo? Carol, o seu cabelo alisou? Carol, o que aconteceu? Bom, gente, eu não sei nem como começar isso, não sei nem como começar a falar sobre isso. Vocês sabem, né, eu trago conteúdo aqui pra vocês de tratamento capilar, de cuidado com os cabelos e eu sou um pouco receosa de mexer no meu cabelo, porque eu já passei por transição capilar e eu tinha muito medo de fazer algo no meu cabelo que pudesse, né, fazer com que eu perdesse os meus cachos. Então eu fiz luzes uma vez e graças a Deus deu super certo, né, e meu cabelo ficou lindo, maravilhoso, não perdi os cachos nem nada. E aí já fazia, acho que dois, dois anos mais ou menos que eu tinha feito e eu queria renovar, retocar as luzes, né. E aí, né, pra quem não sabe, agora eu vivo na Espanha. E aí eu tava aqui procurando alguém, né, pra poder fazer e tal, e aquele medo, aquela insegurança. E aí então, né, eu decidi fazer as luzes, achei uma pessoa pra fazer e tal. E assim, gente, o meu cabelo alisou, alisou e não foi pouco, tá. Aí vocês podem até me falar, mas Carol, você fez um vídeo aqui, né, pós-luz, seu cabelo tava cacheado ainda e tal. Gente, eu não sei explicar pra vocês o que que aconteceu, nem o que que tá acontecendo, porque, é, vou deixar fotos aqui de como tá o meu cabelo agora e de como era o meu cabelo antes das luzes. E assim, quando eu fiz as luzes, assim que eu lavei o meu cabelo, eu senti, né, que os cachos cederam um pouco e eu até pensei, ah, normal, o cacho vai ceder um pouco mesmo por conta da descoloração. É normal, tá, isso já tava fixo na minha mente que era normal. Porém, gente, com o passar do tempo, cada vez que eu lavava o meu cabelo, mais os cachos iam abrindo. E eu tava fazendo muitos tratamentos de reconstrução e tal, e nutrição também. E eu tô até agora sem entender, tá, inclusive, se tiver alguém aqui que é especialista em cabelo cacheado, me procura lá no Instagram, me ajuda, pelo amor de Deus, porque assim, eu estou arrasada, pra não dizer outras palavras, eu estou até me segurando aqui pra não chorar. Porque pra mim é um pouco complicado, gente, eu já passei por uma transição capilar e eu sei o quanto é difícil passar pela transição capilar e eu, né, sempre cuidei muito do meu cabelo. Então, assim, a minha vida não é o meu cabelo, mas o meu cabelo faz parte da minha vida, sabe? Então, isso mexe muito com a minha autoestima, mexe muito comigo. E, enfim, gente, então assim, eu não sei explicar pra vocês o que aconteceu, nem o que tá acontecendo, né? Eu conversei com algumas pessoas aqui e eu falo pra elas, gente, parece que quanto mais eu lavo o meu cabelo, mas o meu cabelo, ele alisa, sabe? Parece, a impressão que eu tenho é que eu fiz uma progressiva no meu cabelo e essa progressiva, ela não pegou direito, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ele tá. Eu lavei ele ontem, então eu tô aqui no day after e assim ele tá, gente. Olha aqui. Ó, vocês me perdoaram o barulho aí da rua, tá, gente? Gente, olha só. Eu já fiz... Eu já fiz, gente, diversos tratamentos nele, sabe? Tratamentos que vocês, todos os tratamentos que vocês imaginassem, sabe? Que eu sempre faço, né? E, mas agora, então assim, olha só, gente. Olha só essa capa, olha só, gente. Olha só. Gente, eu relutei muito pra vir fazer esse vídeo. Eu relutei de verdade, sabe? Mas de tanto vocês me perguntarem, porque às vezes eu apareço no Instagram e vocês notam tudo, né? Então, assim, de tanto vocês me perguntarem, eu falei, eu preciso ir lá falar com as meninas. E foi muito difícil, tá? Eu não tô aqui pra falar mal do trabalho de ninguém. Eu sabia que eu corria esse risco do meu cabelo ceder os cachos e não de alisar, né? Mas assim, gente, eu não tô aqui pra falar mal de ninguém. Sabe? Não tô aqui pra citar o nome de ninguém. Mas, infelizmente, foi isso que aconteceu. Gente, eu acho que eu não consigo recuperar. Eu acho que ele não volta. Ele tá bem ondulado, ondulado, quase liso, na verdade. E, assim, eu não sei se eu consigo recuperar, se ele volta, assim como antes. Porque, como eu falei pra vocês, a impressão que eu tenho é que tem alguma química agindo aqui. Porque cada vez ele alisa mais, sabe? Cada vez ele cede mais. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir recuperar ele. Eu acho que talvez seria uma transição capilar. Eu pensei, seriamente, em cortar ele pra ver se ele consegue, né, voltar um pouquinho mais. Não sei, gente. Sinceramente, eu não sei o que fazer. Eu vou passando aqui pra vocês. Eu vou tentar, né, vir aqui atualizar vocês. Eu sei que a minha vida tá muito corrida, gente. Eu quase não tenho tempo pra aparecer aqui. Mas eu vou tentar entrar em contato com alguém que entende de cabelo cacheado. Alguém que possa trazer alguma luz. Até pra poder ajudar vocês, sabe? E conciliar vocês. Gente, eu tratei muito meu cabelo antes. Inclusive, tem conteúdo aqui, né? De eu tratando meu cabelo antes da descoloração. Pra preparar o meu cabelo pra descoloração. Mas agora, vendo um todo, eu entendo que houve diversos erros na execução do trabalho, sabe? Como eu falei, eu não tô aqui pra falar mal do trabalho de ninguém. E não vou nem citar como que foi feito, nem tal. Mas, assim, conversando com algumas pessoas. E algumas pessoas meio que deu uma luz, assim, pra mim, sabe? E eu entendi que isso aconteceu, né? E eu até falei pra uma pessoa, falei assim, A gente tem que tomar muito cuidado com os nossos medos. Porque parece que a gente acaba atraindo aquilo. Eu demorei muito tempo pra decidir fazer. Fui em várias pessoas consultar e perguntar. Não, você entende cabelo cacheado? Você consegue fazer cabelo cacheado? E mesmo assim, eu relutei muito, sabe? Eu resolvi, né? Fazer. Enfim, gente. Não adianta. Não tem o que fazer agora, né? Já foi feito. E agora, é... Continuar tratando. Ele tava, assim, gente. Num estado, assim... Eu entendo que quando a gente faz descoloração, O cabelo, ele fica bem ressecado. Ele fica... Eu entendo. Só que o meu cabelo tava extremamente poroso. Extremamente ressecado. Não tinha acidificação. Não tinha nada que eu fizesse que recuperava o sensorial dele, sabe? E agora, pelo menos o sensorial, eu consegui recuperar bastante. A questão do frizz também. Eu consegui recuperar bastante com os tratamentos. Olha só. Mas... Os cachos, não. Os cachos eu não consegui. E, assim, pra ele ficar mais ou menos cacheado, um pouquinho mais, eu tenho que amassar muito ele. Coisa que eu não precisava fazer antes, porque o meu cabelo, ele cacheava sozinho, né? Então, quando eu ficava forçando ele, ele acabava que ficavam os cachos estranhos. Então, eu sempre deixei ele natural. E não ficava forçando pra ele poder, né? Ativar os cachos. E agora, eu tenho que forçar, forçar, forçar. E ainda assim, é complicado. Gente, eu vou continuar com os tratamentos. Eu vou tentar gravar alguns tratamentos pra vocês, pra gente ver até onde vai chegar. Mas, eu não sei. Me deixa aqui nos comentários se vocês já passaram por alguma experiência... É... Ai, gente. Se tem alguma experiência aí ruim, né? Mas, me ajudem de coração. Eu peço, se vocês souberem. Me ajudem aí, o que eu posso fazer. Se vocês conhecem alguém que entende de cabelo cacheado, me chama lá no Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui abaixo. Ou me deixa aqui nos comentários. É... Não sei, gente. É isso. Vocês sabem que eu uso muitos tratamentos bons. Eu usei o CPR da Sensense duas vezes já nele. É... O Terapista da Kerastase. Gente, diversos. Diversos tratamentos, assim, potentes e bons. Mas... É... Eu não sei, gente. Não sei. E eu não tenho um... Eu não tenho nenhum o que falar mais. Assim, é só a gente tentar e tratar mesmo. E ver o que que vai voltar. Então, é isso. O vídeo. Eu só queria vir aqui mesmo e esclarecer pra vocês. Porque tem algumas pessoas me perguntando. Então, me perdoa o vídeo aí meio bagunçado. A casa não tá lá, aquelas coisas. Porque eu realmente acabei de chegar do trabalho. E é isso, meus amores. Um beijão no coração de vocês. E até o próximo vídeo.